Oi, pai. Alô? Alô? Oi, vem aqui. Bença. Bença, oi. Eu te amo. Eu também te amo. Quer chegar em casa já? Não, eu ainda tô aqui na igreja. Pois é, eu tô chegando em casa já. Tá bom. Eu preciso chegar em casa e falar que me ama também? Fala. De novo? Fala. Eu vou achar a mão assim e mais. Tá bom. Tá, obrigado. De nada. Beijo. Oi, papai, tudo bem? Tudo bem, meu filhão, beleza? Beleza, como é que você tá? Eu tô bem também, só queria ligar pra falar que eu te amo. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. beijo. Beijo. Tá bom. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.